No Vale do Mucuri, um foragido da justiça condenado por duplo homicídio, ele foi preso durante uma ação conjunta da Polícia Civil de Minas Gerais e de Santa Catarina. O Fantone Pesso e o Vitor Cui, eles conversaram com o delegado Amaury Albuquerque e contam detalhes aí pra gente aqui, por favor, Fantone. Uma ação conjunta da Polícia Civil de Teoflotone com a Polícia Civil de Santa Catarina conseguiu prender um foragido da justiça que estava há cinco anos desaparecido aqui da cidade. Conversar com o delegado Amaury Albuquerque, que coordenou essa ação. Delegado, como é que vocês conseguiram localizar esse cidadão? Olha, Fantone, essas técnicas de investigação a Polícia Civil usa e, através de uma técnica dessa, a gente conseguiu localizar esse provável endereço e logramos êxito em capturar junto com nossos companheiros da Polícia Civil de Santa Catarina. Quem é o cidadão, o condenado? Ele foi condenado aqui por um duplo homicídio e conseguiu se evadir do sistema prisional e, passado esse longo tempo, a gente conseguiu, no esforço que a gente vem fazendo para levantar e recapturar esses indivíduos que estão com o mandado em aberto, a gente conseguiu localizar ele lá no estado de Santa Catarina. Esse cidadão, ele utilizava o nome dele ou já tinha trocado a documentação? Não, ele utilizava o nome dele, mas não tinha muita coisa em seu nome, em endereço, era sempre em nome de terceiros. E com relação à transferência dele, já foi solicitada, já está sendo providenciada? A gente está entrando em contato e, logo, a gente vai tentar o recaminhamento dele. Isso faz parte de um programa de buscar essas pessoas, uma ação da Polícia Civil, de buscar essas ações, esses foragios? A gente formou uma equipe para cuidar só disso, levantar os mandados em aberto e tentar localizar esses indivíduos que estão há muito tempo evadindo da aplicação da lei penal. Isso alivia, isso dá tranquilidade à sociedade, à prisão desse cidadão, dragado? Olha, é um recado para a sociedade e para os criminosos que cometeram seus crimes em Teoflotone. Nós temos logado êxito em localizar essas pessoas em qualquer estado da federação. Então, a Polícia Civil, ela pode cumprir esses mandados em qualquer estado e é isso que ela vem fazendo. Agradeceu, dragada Mauri Albuquerque. Nicomédias, vale ressaltar que esse cidadão, ele foi condenado a 25 anos de prisão em regime fechado, estava no presídio de Teoflotone quando ele trabalhava na faxina. E o que ele fez? Armado com chusso, que é uma espécie de arma feita com vergalhão de aproximadamente 40 centímetros, ele atacou um policial penal, que escapou possivelmente da morte da lesão grave por conta do rádio que ele tinha pendurado ao ombro e salvou do golpe no pescoço. Em seguida, eles fugiram, o cidadão que foi condenado, e não tinham sido localizados. E eles estão envolvidos num crime. Esse cidadão, especificamente, que foi recapturado, condenado a 25 anos de prisão, ele foi envolvido num crime da morte de duas idosas, uma de 60, uma de 80. Uma das vítimas, inclusive, tinha uma das pernas amputada. E esse crime abalou a opinião pública em Teoflotone, mas agora a polícia dá a resposta. Fantoni Peço, para o Balão Geral, com as imagens de Victor Cui.